E aí, Edu? Tudo em riba? Tudo em riba, não tá? Tudo em riba? Então, gente, vocês vão ver agora o passo a passo de como eu precifiquei essa bolsa aqui. Isso mesmo! Quanto eu dei de preço pra essa bolsa aqui na minha calculadora? É a bolsa que eu acabei de fazer. Fui pra calculadora e estou mostrando pra vocês por quanto vocês podem vender essa bolsa aqui, tá bom? Do mínimo e o máximo, meu filho, vai da sua caixola. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, ó, tocar no meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto no YouTube nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? Porque eu tô sempre colocando novidade lá. E não deixe de conhecer a minha loja. Agora, a Feliê Cláudio Velasco tem uma loja física aqui em Niterói pra você conhecer. É pequenininha, gente, mas é de coração que eu vou te receber caso você queira aparecer pra conhecer e conversar comigo, tá certo? Então, vamos agora ao passo a passo de como usar a minha calculadora pra dar preço na mercaderia? Vamos? Então vem! Essa é minha calculadora fácil de artesanato, tá? Quem quiser um passo a passo mais detalhado, é só vir aqui embaixo, ó, tá? Que tem aqui, ó, o espaço a passo direitinho. Esse aqui é simplesmente pra dizer pra vocês por quanto vai sair a bolsa que eu fiz de patchwork com economia de tecido pra vocês saberem que não precisa extrapolar no preço, tá bom? Então, olha só, aqui, ó, custos e negócios. Aqui, ó, do lado de cá, ó, custos e negócios, você começa com custos fixos. Aqui em cima, ó, coloque aqui o valor em reais de seus gastos fixos, como água, luz, telefone, tá? Eu coloquei aqui 150 reais, tá? Você vai ver quais são os seus custos. Se você não tiver nada, não coloque nada, tá? Imposto, gente, normalmente eu deixava isso aqui zero. Mas como eu tô com minha loja agora, então eu vou colocar aqui pelo menos 5%, tá? De imposto. Comissão. Comissão eu vou deixar zerado porque eu não tenho ninguém vendendo. Quantas horas por dia eu trabalho? Ó, eu trabalho 8 horas por dia, tá? Quantos dias na semana, gente? Eu só não trabalho domingo, porque o resto tudo eu trabalho. Outros custos, gente, outros custos é a embalagem, a linha, vamos colocar assim, um tic-tac que você use, tá? Então já tá embutido nesses custos aqui. Margem de lucro. Eu tô começando aqui com 50%, tá? Mas aí você pode ir até 200 mil por cento, aí é com você, tá? E tempo. Aqui é o tempo, gente, que você gastou pra fazer aquela peça, tá? Eu calculo mais ou menos porque eu fico fazendo a aula, então eu não sei quanto tempo eu gasto pra fazer uma peça, tá? Salário. Quanto eu quero ganhar por bens? Tá? Aqui, ó. Vou botar aqui mil reais, porque quanto maior eu colocar, mais alto eu colocar aqui, mais alto vai ficar o valor, tá? No final da peça. Então eu vou botar aqui mil reais, apenas, né? Ó. Ih, 11 mil. Olha que beleza. Olha lá, mil reais. Aqui embaixo, automaticamente, gente, dá o valor da sua hora, olha lá. A minha hora pra esse tempo aqui de 120 minutos, custa 4 reais e 17 centavos. Se você for olhar no canto de cá, gente, ó, já começa, ó, a minha bolsa já vai começar com o valor de 17 reais e 1 centavos. Por quê? Porque isso tudo aqui já vale, já vale dinheiro, gente, tá? Então já tá custando 17 reais essa bolsa. Vamos agora pra quê? Pro material, gente. Aqui, ó, cálculo de cortes. Aí aqui você vai me dizer qual tecido que você usou, quanto de tecido, preço do tecido. Gente, eu usei pra parte de fora reaproveitamento de tecido, que eu fui fazendo as faixas, não foi? Então, eu vou botar aqui um preço, não vou botar um preço muito alto, nem um preço muito barato, porque tem tecido de tudo que é cor. De tudo que é cor, não. De tudo que é preço. Então eu vou botar aqui, ó, 18 reais, como se fosse o metro aqui, 18 reais, tá? Porque eu tenho que botar algum preço. A largura do tecido, gente, a largura que varia de 1,40 a 1,50. Então eu coloco 1,40, né, pra pegar todo mundo. Comprimento do tecido. Normalmente, normalmente eu não uso mais que 1 metro de tecido. Então eu coloco aqui 1 metro aqui, ó, como padrão, tá? Como padrão, 1 metro. Largura do tecido, a mesma coisa, gente. Coloco 1,40, tá? Agora que vem, aqui embaixo vem, ó, descreva os cortes da peça. O que que eu usei aqui de tecido, ó? Quantos cortes para fazer uma peça? Gente, eu não vou botar aqui as faixas, tá? Porque eu vou trabalhar, na teoria, com tecido inteiro. Então, pra parte de fora, eu usei duas partes, não foi? Duas partes, que foi a parte da frente e a parte de trás. Então eu coloco aqui duas. Comprimento do tecido, eu usei 45, então é 0,45 por 0,45, que foi o tamanho do corte que eu fiz. Então, esse meu tecido, gente, tá saindo por 5 reais, ó, e 21 centavos. Aí eu venho aqui, ó, escrevo aqui, ó, tecido principal. Vou botar tecido principal. Venho aqui no valor, coloco 5 reais e 21 centavos. Quantidade, 1. Gastos, 1. E vai me dar o total aqui. Gente, isso aqui eu coloco 1, porque aqui dentro do cálculo de cortes aqui, ó, já me deu todo o cálculo. Então, não preciso movimentar com isso aqui. Então, eu boto apenas 1, tá? Então, a frente e a parte de trás da bolsa, eu já fiz. O que mais que eu usei? É a manta. Quanto foi a manta, gente? A manta aqui, ela varia de 19 a 25 reais. Vou botar aqui 20 reais a manta, tá? Não vou mexer nada disso, por quê? Porque a manta é o mesmo tamanho do tecido, que a gente fez o tecido principal. Então, eu só vou clicar aqui, ó, a manta a gente também usou 2, né? Então, eu só vou clicar aqui e vai dar o valor, ó, 5,79. Eu escrevo aqui, ó, manta. 5,79. Coloco aqui 5,79. Coloco 1. 1. E vai aparecer aqui 5,79. Vocês estão vendo que o valor aqui, ó, em verdinho, ele tá subindo, né? Porque tudo que eu coloco aqui vai acrescentando aqui, ó. Agora, tem o forro, gente. O meu forro, ele custou também, vou botar 19 reais, tá? 19 reais. A metragem é a mesma. Foram também duas partes, né? Duas partes de forro, né? Que eu usei. Custou, então, 5,50 o forro. Ó, forro. 5,50. Ó, 5,50. Repito 1 e repito 1. Gente, pronto, ó. O que mais que eu usei? A alça, gente, eu tinha aqui em casa, tá? Ou eu aumento aqui, ó, em outros custos. Eu posso aumentar aqui, ó, em outros custos. Esse valor pra englobar a alça, tá? Linha já tá aqui. Não tenho que mexer em linha. Não tenho que mexer em mais nada, tá? Porque a luz já tá contabilizada, já tá tudo. Então, a minha bolsa, o custo da minha bolsa, tá? Eu posso botar aqui, ó, alça. Se eu quiser escrever aqui, eu boto aqui alça. Tá? Quanto ela custou? Posso botar aqui... Vamos botar aqui 5 reais, tá? 5 reais. Repito aqui. 1, vamos dizer que eu comprei essa alça. E aqui 1. E aqui vai dar 5. Ó. O final aqui, gente, já viu aqui, ó. O final, 50 reais e 96 centavos. Eu vendendo essa bolsa, eu já tô tendo lucro de 50%. Fora aquele valor de quando a gente começou. Então, aqui, ó. Custo da minha hora, 8 reais e 34, tá? Custos fixos, 43 centavos. Outros custos, 2 reais. Custo de materiais, 21 e 50. Lucro, 16 e 14. Tá? Porque é 50%. Imposto, 2,55. Aqui no lucro, gente, eu posso aumentar mais aqui e botar aqui, ó. Vamos botar 100%. 100% de lucro. Foi pra 67 e 94. Com 100% de lucro. Aqui, ó. Lucro, 32 e 32. Tá vendo, gente? Que beleza. Então, eu vou colocar nessa bolsa, ó, 67 reais ou 68 reais. Tá certo? Vai tá com lucro de 100%. Se eu quiser baratear um pouco, bota aqui 70%. Ó, 70%. 57 e 75. Então, gente, você pode trabalhar dentro dessa margem aí, pra você dar o preço que seja bom pro seu cliente. Pode até dar um desconto na hora de comprar, porque você já sabe que tá com uma margem de lucro acessível pra um lado e pro outro. Tá certo? É isso aí, gente. Então, vou terminar o meu filme da bolsa e colocar daqui a pouco esse vídeo pra vocês verem como é que foi fácil precificar o seu artesanato, tá ok? Um beijo no coração de todos. Fui! Viu, turma? Como é que foi fácil dar preço na bolsa? Ah, gostaram, não é? Viu por quanto vocês podem vender? Quanto vocês economizam de material fazendo, ó, esse patchwork lindo, lindo, lindo com o material que você tem aí na sua casa? Então, é isso aí, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, ó, tocar o sininho, ó, pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu gosto. Fica de olho, fica de olho no meu canal, que tem sempre coisas lindas. Compartilha, gente. Tem muita gente querendo saber como dar preço. Então, compartilhe com seus amigos essa calculadora. Quer comprar meus moldes? Quer comprar meu material? É só acessar aqui embaixo o meu telefone e falar diretamente comigo, tá bom? Ó, os moldes estão acabando, hein? A promoção vai acabar de moldes a R$29,90 cada caderno, hein? Tá? Já não tenho algum... Alguns eu já não tenho. Então, se apresse, tá ok? Então, um beijo lindo no coração. Coração, coração, peraí, coração. Coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falo.